Aleluia! Tem gente que não pode saber de nada Que conta pra tia e pras crianças Deus não se agrada de confusão Tomou o imenso, um ar e era um milhão Ninguém é perfeito, meu irmão inventa Que Deus abomina o quê? A língua que espalha, contenda Se você só ouviu, se deu na boca piscina Nada de espalhar, aquilo que você não viu Você não viu, se acaso você vê Cuidado do que contém pra se dizer Suposto que pega fogo, quem fica queimado é você Oh, maravilha! Você não viu, se acaso você vê Cuidado do que contém pra se dizer Suposto que pega fogo, quem fica queimado é você Se não se pega fogo, quem fica queimado é você Oh, maravilha! Eu vou te dar pra se dizer Se você não se pega fogo, quem fica queimado é você Eu vou te dar pra se dizer Eu vou te dar pra se dizer